Jornal da Manhã. Bora falar do Cruzeiro Alessandro. Conta pra mim Rafa Nobre como foi essa quarta-feira do Cruzeiro? Aliás, ainda não acabou, né? Quem sabe novidades até o fim do dia, mas o senhor esteve novamente na toca da raposa, né meu velho? É, estive sim, estive sim. Eu e o Samuca, Samuca também tava por lá, a imprensa também, mais uma vez boa tarde pra você, xará pra dia e também o Lelhão aqui com a gente no Tempo Esportes, pois é, nós tivemos mais uma vez o Cruzeiro anunciou dois jogadores, semana passada o Cruzeiro já tinha anunciado, ele que fez seis contratações pra temporada, hoje foi a vez do Zé Ivaldo e o Dineno e eles encerram essa série de seis contratações, teve Gabriel Verão, Léo Aragão, Romero e também o Gabriel, Gabriel Verão, Romero, Rafa Silva, o quarto, o sexto jogador que também falou com a imprensa, então os jogadores, então passados todos os jogadores, eles falaram com a imprensa, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, o que que falaram, o que que disse o Zé Ivaldo e também o que disse o Dineno, o atacante argentino que veio pro Cruzeiro por uma temporada, por contrato de duas temporadas e aí o Cruzeiro antes da gente repercutir e falar um pouquinho do que que é o que que falaram os jogadores do Cruzeiro, o Cruzeiro divulgou algumas imagens da atividade de hoje, hoje foi um período só pela manhã, Cruzeiro treinou em dois períodos na segunda, em dois períodos também na terça, hoje só um período e aí o Cruzeiro divulgou umas imagens, foi legal que a gente pôde ver o Vital, o Machado e também o Gabriel Verão mais uma vez trabalhando com bola, trabalhando no campo, então a gente pôde acompanhar um pouquinho do que que foi essa atividade, deu uma pausa naquele eh trabalho em dois períodos que vinha fazendo o Cruzeiro fez quatro vezes das cinco oportunidades que trabalhou na semana passada e eh essa semana já tinha trabalhado duas vezes eh em dois períodos, hoje só pela manhã, amanhã também vai acontecer isso, treinamento só em um período e aí vai ter o jogo treino contra o Itabirito às dez horas da manhã, oportunidade pra gente poder ver como inicia esse trabalho do Larcamon, como é que acontece, a gente já pôde acompanhar do que disse, disseram todos esses seis jogadores contratados pra temporada de como é trabalhar com o Larcamon, a gente já conseguiu acompanhar que tem muita intensidade, hoje até brincou o Zé Ivaldo, ele falou eh fizeram um comparativo do que era o trabalho do Pesolano, ele que trabalhou com o Pesolano naquela campanha do acesso em dois mil e vinte e dois com o trabalho do Larcamon e ele falou que tem um doido, ele definiu assim, tem um doido na preparação física também como tinha no Pesolano, os caras não param a intensidade o tempo todo. Então. É, porque é isso, né? Futebol hoje é isso, não tiver intensidade. Ele é tímido, Zé Ivaldo, né? Ele é, ele é. Fechadão, mas na dele e tal. Engraçado que no no que a gente vê no trabalho eh com os jogadores e na toca, ele é um dos mais brincalhões, né? Ele brinca, ele tira onda com todo mundo, mas ali quando liga a câmera, quando cada um reage de um jeito, né? Sim, e grandes jogadores, né? Vários jogadores tem essa questão, o Ivaldo mesmo, um dos melhores jogadores do mundo, ele tinha essa questão de ter dificuldade de conversar com a imprensa, né? Então, é, é normal e não é nem que a pessoa não saiba responder, não é isso, não é? Porque é, é, naturalmente fica intimidado. Verdade. É, então pra já trazer um pouquinho do que disse o Zé Ivaldo, ele fala dessa mudança física e a gente já conseguiu até acompanhável de eh fisicamente ele tá mais fininho e ele falou dessa preparação, como foi a preparação, ele que veio pro Cruzeiro já no final do ano passado, a já tinha rompido eh com o Atlético Paranaense pra fazer esse trabalho já no Cruzeiro, então já faz um trabalho longo no Cruzeiro desde o ano passado e fala principalmente dessa mudança também mental, vamos ouvir o que que falou o Zé Ivaldo. Ah, principalmente mentalmente, né? A minha cabeça totalmente tá diferente esse ano e depois que eu fiquei afastado lá no Atlético Paranaense mudou muito, então eu queria fazer algo diferente esse ano, que eu ia tá tava num clube grande e vim pra outro clube grande, então queria começar tudo do zero, então graças a Deus eu tive contratei um preparador físico lá que foi o Bruno, que me ajudou bastante e isso me chegou um pouco a a frente dos meus companheiros esse ano. Zé Ivaldo que falou também eh desse trabalho com o Larcamon e aí fica claro essa dúvida de como vai trabalhar o Larcamon se com dois, três zagueiros, ele mesmo disse que o técnico argentino ainda não definiu, mas que desde o do dia da apresentação dos jogadores eh ele vem trabalhando a saída de bola, ele exige muito disso, ele disse que os zagueiros tem liberdade pra iniciar esse trabalho e a gente sabe que o Zé Ivaldo tem qualidade pra isso, vamos ouvir o que que falou o Zé Ivaldo também a respeito disso. É, daqui a pouquinho a gente escuta um pouquinho do que que falou o Zé Ivaldo sobre eh essa questão da saída de bola e ele falou Lelão eh desse trabalho, vamos vamos ouvir antes de eu te chamar Lelão, a gente tá com o áudio no ponto aqui, vamos ouvir o que que falou o Zé Ivaldo. Então, ele tá trabalhando em várias partes do do campo, não só a saída de bola, ele gosta muito que nós zagueiro tenha total liberdade pra construir a jogada, então isso facilita bastante que o zagueiro que nós tem no elenco tem total condição de conduzir bola, achar passe e isso desde o dia cinco pra cá ele vem trabalhando nisso, então quem ele escolher pra jogar, começar a partida vai tá respondendo bem e decorrer da dos treinamentos ele pede muito marcação, aos poucos um dia nós temos saída de bola, outro dia nós temos mais marcação, então isso ao decorrer da partida nós vamos demonstrar. Então, ele tá trabalhando em várias partes do do campo, não só a saída de bola, ele gosta muito que nós zagueiros tenha total liberdade pra consertar pra poder aí, beleza, legal. Ô Lelão, e aí pra gente, o Zé ele acaba tocando em dois pontos muito importantes aí do futebol hoje, né? Que é a intensidade e essa construção, a saída de bola, muitos treinadores trabalham ele até com goleiro às vezes, né? A saída, esse passe, como disse o Zé Ivaldo aí, achar o passe logo na saída pode nascer uma jogada ali, construir uma jogada lá de trás. Então, é importante também, dois pontos fundamentais que falou o Zé Ivaldo aí, né Lelão? É, o Zé Ivaldo quando ele foi o zagueiro do Cruzeiro, né? É, sob o comando do Paulo Pesolano, ele pela direita, ele várias vezes aparecia construindo as jogadas, né? Ele se transformava até num lateral direito, ele em alguns momentos até arriscava um chute de fora da área, é, né? Ele tem um chute forte e tudo mais e é um zagueiro que sempre demonstrou muita intensidade, às vezes, até exagerando um pouco, né? O Zé Ivaldo sabe como poucos, como bater ali e sem o juiz, porque ele marca firme, ele sabe marcar, ele marca firme, junto, geralmente ele não dá tanto espaço assim pro jogador, então é normal, ele já tem essas características e como ele já tá acostumado a jogar dessa forma, então, não tem mistério nenhum pra ele, é, é tudo que o Larcamão tá fazendo aí, é, eu tenho a sensação de que o Pesolano fazia a mesma coisa dois anos atrás. É verdade, aliás, o pessoal fala que o tipo de trabalho tem sido muito parecido com o Pesolano mesmo, eu também, eu gosto de ter esse malzinho, eu acho que tem que ter esse malzinho, sabe? Esse que o hábito não viu tal, o eu quero ver o cara voltar aqui agora, não volta mais aqui, eu acho que tem que ter, todo time tem que ter isso e agora o que, né, e mostra no trabalho do Larcamão é o trabalho do fundamento, né? É, como que é você pegar um time na formação dele e começar a trabalhar fundamento e fundamento não é só cruzamento, pênalti, chute pra gol, não é só isso, é o próprio movimento do time, né? Que na verdade, saída de bola, todo jogador devia saber saída de bola, né? Uma coisa, é básico pra você jogar, marcação, todo mundo devia saber marcar, só que não acontece isso, então, é, ele passa, né, a ver as pequenas coisas de um time, é por isso que eu digo que esse início de trabalho, né, a pré-temporada, o que a gente vai ver amanhã no jogo treino, é amanhã mesmo, né, o jogo treino, é exatamente o que ele já pôde conseguir fazendo este tipo de trabalho, a orientação, talvez hoje o jogador precise um pouco mais dessa orientação, é por aqui, é por ali, é isso que cê vai fazer, é aqui que cê vai chegar, eu acho que é, é esse o trabalho mesmo. Legal, é. Boa. Pode, pode ir, se você quer. Não, não, eu, o Samuca que já conectou com a gente. Não, legal, até pra poder falar disso mesmo, chamar já o Samuca pra imaginar, imagina um contra-ataque Samuca e aí tá correndo ali, cê tá pra falar desse cara malzinho, hein, que a a gente tá falando, aí tem Romero e Zé Ivaldo pra poder correr atrás desse esse contra-ataque. Cara mal tem nessa moca. Rapaz, aí, quem tiver com a bola pode tomar cuidado, porque Lucas Romero, Zé Ivaldo, esses jogadores. Deixa passar, não. Não tem bola perdida, não. É uma vontade absurda, às vezes a bola pode até passar, né? Mas, brincadeira à parte, eu, eu gostei de ver o Zé Ivaldo, Rafa, me chamou atenção essa questão que você destacou mais cedo, a questão física do Zé Ivaldo e um jogador parece muito focado, querendo aproveitar mesmo essa chance ou ele acabou sendo muito valorizado, né? Ele vem, faz uma boa temporada em dois mil e vinte e dois, o Cruzeiro tentou a permanência dele, o Atlético Paranaense não quis, foi titular em Copa Libertadores e até ele assinar o pré-contrato, o Atlético Paranaense queria a permanência do Zé Ivaldo, queria renovar, só que aí o Cruzeiro chegou com um projeto forte pro atleta, ele não pensou duas vezes, assinou o pré-contrato e aí naquele momento ele passa a ser afastado no Atlético Paranaense, então, desde então, o Zé Ivaldo treinando a parte, treinou lá também no Atlético Paranaense e apresentou antes aqui no Cruzeiro, ficou aí mais de um mês, né? Treinando na toca em dois mil e vinte e três e tá muito bem fisicamente, muito bem mesmo e que aproveite realmente a chance porque é um bom zagueiro, às vezes tem ali um vacilo ou outro que é normal também, né? Mas é um zagueiro que técnico que joga com esse estilo, que é o do Pessolano, do Larcamon, que é um jogador rápido, que como o Lélio destacou, ele sabe sair jogando ali, tem bom passe, às vezes aquele cruzamento de longa distância ele faz também, teve assistência quando ele passou no Cruzeiro em dois mil e vinte e dois, é um bom nome que o Cruzeiro traz de volta e pelo que ele disse na entrevista e o que a gente tem observado, que era aproveitar realmente essa temporada de dois mil e vinte e quatro e fazer um grande ano. E uma e uma coisa também, né Samuel? Parece que o Zé Ivaldo, ele foi embora, ele voltou pro Atlético Paranaense sem querer, né? Eu acho que ele gostaria de ter permanecido aqui no Cruzeiro no ano passado, tanto que depois daquele jogo contra o Vasco lá, que ele recebe um cartão já com o jogo decidido e ali ele não pensou duas vezes, já já tava com o contrato, né? Com o pré-contrato, acho que com o contrato mesmo. Sim. Assinado pra vir pro Cruzeiro esse ano, sabe? Então, é um jogador que tem muita vontade de de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro e a titularidade dele pra mim, eu não tenho muita dúvida quanto a isso não, viu? Zé Ivaldo mais dez? Ele é titular da defesa do Cruzeiro. Ah, sim, sim. Eu não tenho muita dúvida não. Agora, a gente tem que ver amanhã no jogo treino as pistas aí, né? Não é amanhã contra o Ipatinha? Amanhã. Isso. Que o Larcamão vai dar, se realmente vai utilizar uma linha de três ou não, né? Mas ele se for linha de três ou de dois, pra mim ele é titular do Cruzeiro. A vontade dele de ter ficado era tão grande, né? Que ele é que fez com que o Cruzeiro acabasse entrando quase numa briga com o Atlético Paranaense pra que trouxesse ele novamente. E a torcida sentiu tanto que a vontade dele era estar no Cruzeiro que ele chegou a ser muito vaiado, a torcida ficou no pé dele, ele veio até, né? Antes da hora que ele pudesse estar no Cruzeiro porque realmente a diretoria de lá em birrou, não foi só isso, tem a questão do Vitor Roque também, mas em birrou em relação ao fato dele querer ter ficado no Cruzeiro, ele queria ter ficado. É, o Zé Ivaldo, se não me engano, o jogo seguinte, depois desse Atlético Paranaense Vasco, era o Cruzeiro, e aí o Zé Ivaldo recebeu esse cartão e nem jogou o jogo contra o Cruzeiro, o atleta do jogo contra o Atlético Paranaense Cruzeiro. Enfim, pra poder falar de outro jogador que também fez um esforço pra poder vir pro Cruzeiro, o Juan Inácio de Neno, atacante argentino, vinte e nove anos, ele também falou com a imprensa, ele conversou com a gente e ele, a gente separou um trecho falando da expectativa pra estreia, essas primeiras impressões e como é, ele se apresentou também ao torcedor do Cruzeiro. Vamos ouvir o que que falou de Neno. Um pouco, o meu estilo é tratar de imponerme desde o esforço, sempre foi assim, em minha carreira, obviamente é importante fazer goles para minha posição, mas hoje em dia o futebol é muito mais que isso, então, acho que vim a aportar desde o meu lugar, dentro e fora da cancha, no dia a dia, um pouco isto, este espírito combativo para poder fazer de este equipo uma família, um lugar onde a gente se sinta representada por nós dentro do campo e que podamos jogar de, que com muita intensidade, com muito esforço e sacrificio, eu acho que é uma hermosa instituição para para poder tener um grande ano. Ai, gente, ó, Fred J, acho que cê vai ter que arrumar o de setorista pro América, viu? Que o Edivaldo é reforço do Cruzeiro pra dois mil e vinte e quatro. Como parece com o Edivaldo Miranda e o de Neno, hein, Rafa Nova? Parece. Não gostou muito não. É, não, o o o Edivaldo é assim. Ele e o Edivaldo, tá, gente? Que ele veio aqui no vidro e tal, né? O trejeito de Neno é a mesma coisa do Edivaldo, Rafa. Parece mesmo. Agora. Só mais o Edivaldo. viu? Eu também sou mais o Edivaldo. É, eu sou fã do Edivaldo. Mas assim, é legal, né? Ele fazendo um esforço pra ser entendido, né? Se mantendo muito tranquilo, né? O o histórico dele também me parece ser esse, né? De um jogador de equipe, de um jogador que é líder, de um jogador eh que chega mesmo pra acrescentar num conceito mesmo. E acho que ele demonstrou tudo isso. Eu até brinquei com o Rafa e falei, gente, ele é uma gracinha, ele é fofo. Mas é, o fofo é dessa situação, né? Ele, ele foi extremamente gentil, extremamente respondendo tudo, né? E fazendo por onde ser entendido. Esse tipo de situação mostra o tanto que o jogador quer, né? Vestir essa camisa do cruzeiro e fazer algo realmente bom pro clube, porque ele tenta conquistar as pessoas. Então isso é muito importante. É, e já na parte final da coletiva, ele falou que vai fazer um esforço ainda maior pra que ele possa ser melhor entendido, vai estudar mais a língua. Verdade. Assim, muito legal. É respeito que chama isso. Exatamente. Esse respeito com o torcedor, principalmente. Pra falar também da sua preferência, a gente separou mais um trecho aqui do Dineno, falar da sua preferência por posição, onde que ele pode render mais. Vamos ouvir o Dineno. São circunstâncias, mas que que por aí a versatilidade é jogar em diferentes posições. Minha posição é centroavante, mas como te volvo a repetir, o futebol tem uma dinâmica dentro do partido e na semana, onde a veces o equipe joga com dois delanteros e as características dos centroavantes são diferentes. E mesmo dentro do... Ou talvez com um centroavante e um meia punta e dentro da dinâmica do jogo isimane. Um troca com o outro companheiro da team. Mas... mim posição é centroavante, mas não me encerro a que é a única posición. obviamente em isso está a capacidade e a decisão do treinador e da comissão técnica de obviamente tentar que cada jogador ocupe sua melhor posição e sua melhor versão mas, bom, estou trabalhando para, sobretudo, nessa posição de centroavante, dar dar ao equipe o que precisa e ao treinador o que quer. Está aí, o dinheiro. Dineno, se a gente falou que o Zé Ivaldo é um titular, vamos dizer assim, absoluto nesse início de temporada, dá para cravar isso também com o Dineno em relação ao Rafa Silva e as outras opções que tem para o ataque, Samuca o que você acha? Eu penso que ele começa com o Juan Dineno, o Rafa Silva vem treinando normalmente com bola mas no início deste ano penso que ele vai ficar como uma opção mas com o decorrer da temporada, com o passar dos jogos e também eu pensando ali no que o técnico quer, por exemplo eu faria um rodízio, observaria todos nesse campeonato estadual aquela ideia de sub-23 não deve vingar sobre o que a gente falou ontem mas, por exemplo, às vezes quando tiver jogo quarta e sábado quarta e domingo, quinta e domingo você pode fazer testes colocar um ou outro rodar o elenco até para todo mundo ir pegando o que pensa o técnico e uma coisa é você treinar no dia a dia outra coisa é jogo treino e outra coisa mais diferente ainda é o jogo mesmo uma partida oficial então o Larcamon terá isso no campeonato estadual no campeonato mineiro mas acho que ele começa com o Dineno e o Rafa Silva vai brigar aí por esse espaço tem o Papagaio também hoje a terceira opção entre os centroavantes é, e uma notícia só pra gente caminhar aqui, Xará hoje é um dia movimentado, né? se ontem a gente não teve tantas informações se hoje é um dia movimentado no Cruzeiro e é uma notícia até que o Samuca que trouxe pra gente com relação e não pega o torcedor de surpresa mas deixa de ser uma novidade com relação ao Gilberto ele tem tudo encaminhado pra que possa encerrar tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro desse ano mas que as partes possam encaminhar uma rescisão amigável isso que deve acontecer nessa moca isso, tá? o acordo já tá feito só falta assinatura o contrato iria até o final de dois mil e vinte e quatro o Gilberto vem treinando inclusive em horário diferente às vezes o time vai de manhã ele vai à tarde o time treina em dois períodos no treino da tarde ele chega mais cedo então ele tá perdendo de novo uma pré-temporada ele até justificou naquela postagem que ele fez no Instagram que isso foi um diferencial pra que não tivesse sucesso aqui no Cruzeiro então o Gilberto e Cruzeiro sentaram conversaram chegaram neste acordo só falta a assinatura pra essa rescisão acho que uma parte cedeu a outra também e aí o Gilberto vai seguir a vida dele vai ficar livre deve assinar ainda esta semana a rescisão contratual com o Cruzeiro E aí Lélio Gustavo sobre o destino dele que é o grande mistério o pessoal lá da Bahia inclusive foi o Neto Neto Souza que apurou com o Samuel Venâncio os dois correram atrás da informação no Bahia parece que ele não vai qual será o destino de Carmen Sandiego quer dizer de Gilberto na temporada eis a questão mas é aquela né Lélio era a questão de tempo não vingou e vida que segue é o Gilberto ele é um centroavante de série A é eu bom pelo menos eu penso dessa maneira e aí vamos ver as possibilidades que vão aparecer pra ele a não ser que ele também pense em voltar pro exterior pode ser que que o seu agente consiga alguma coisa mas o certo é que foi decepcionante a passagem dele pelo Cruzeiro nenhum de nós aqui esperava que o Gilberto fosse fazer apenas seis gols com a camisa do Cruzeiro todo mundo né no início do ano passado falava ótima contratação ótima contratação mas dentro de campo o Gilberto realmente foi uma grande decepção Rafa você acha que ele seria titular em quantas equipes aí da série A do campeonato brasileiro bom uma eu sei que ele não vai né o meu Cruzeiro o meu Cruzeiro a outra é o Vitória será que ele jogaria lá? cara eu acho que não eu também acho que não por mais que o Marcelo Ramos tenha jogado no Bahia e no Vitória eu acho que ele não cometeria esse erro tá gente entre aspas aqui porque aí cada um sabe que faz a valia se vale a pena ou não jogar num arquirrival do time que você é ídolo ou foi ídolo enfim mas no Vitória eu acho que não será que no Juventude talvez? já tem o Nenê lá né? é mas o Nenê não é o centroavante mas aí a dupla um fazendo a dobradinha com o outro pois é então vamos aguardar muita gente vai precisar de um centroavante com o passar do tempo aí Rafa com três quatro jogos já bate desespero em muita gente viu? você pode ter certeza com essa pressa do futebol brasileiro é verdade e o Wesley também parece que recebeu proposta né? do Inter e do Vasco mas é empréstimo o Cruzeiro quer a negociação em definitivo também vai emprestar né? e depois vai que ele volta né? é isso né? é pra poder encerrar vou trazer mais dois jogadores que acabaram se despediram do Cruzeiro o Jussa vinte e oito jogos pelo clube vinte e dois deles como titular um gol marcado foram dez cartões amarelos ele pertence ao Fortaleza o Fortaleza ainda não definiu se vai continuar com o jogador se vai emprestar enfim volta pro Fortaleza o Paulo Vitor é aquilo que a gente já tinha falado até na última semana assinou o empréstimo uma temporada com o novo horizontino oito jogos nenhum deles como titular nenhum gol marcado também eles se juntam o Bruno Rodrigues o Gabriel Mesquita Gilberto que também não não vai ficar no Cruzeiro Castan Luiz Felipe Nicão enfim e aí Wesley Samuca o que que a gente tem alguma novidade também não deve ficar né é acho pouco provável tá tratando aí a questão do ombro né e vamos ver mas tem que ser alguma negociação aí interessante eu vi até essa notícia dos colegas do GE ponto com que o Inter queria um empréstimo gratuito enfim os clubes pagam aí fortuna em tudo quanto é lado né aí quando chega aqui que é na caridade aí fica difícil também né se isso realmente estiver acontecendo né acho que uma compensação aí a negociação ela tende a sair vamos ver se vai aparecer mais interessado tá lá no portal tempo quem tiver curiosidade né tem no nosso portal tempo explicando essa situação de internacional e de Vasco sobre a questão do Wesley porque o Cruzeiro não quer obviamente porque ele quer a venda em definitiva sabe um negócio a gente estava comentando em off né como que a linguagem corporal pelo menos a postura da pessoa ela passa uma impressão às vezes falsa pra você né a gente zoando aqui comparando o Dineno com o nosso Edivaldo Miranda que não tem pinta de boleiro de jeito nenhum né o Dineno não tem aquela pinta de boleiro você olha pro cara você fala ele é um astrofísico ele é um cientista alguma coisa do tipo uma coisa fina é ou estranha não que o rodador não seja aí você olha pro Paulo Vitor com aquela pinta de boleiro e você fala pô esse aí deve deitar lá na fumacinha fumacinha é as aparências enganam viu gente bastante e assim o Gilberto ele pode até não deixar saudades no torcedor do Cruzeiro porque foi decepcionante o Paulo Vitor no caso é por performance desportiva mesmo que é muito ruim é é aquele tipo de contrato que o torcedor vai tentar entender por um bom tempo por que que veio pro Cruzeiro se o Ronaldo queria fazer da Raposo uma vitrine pra negociar o cara que é do Valladolid e tudo mais mas não dá pra entender não é nível pra atuar num time do tamanho do Cruzeiro ele não tem não meu senhor avaliação errada né nossa mãe totalmente errada porque no caso do Wesley e do Gilberto a gente não fala que a avaliação foi errada porque todo mundo foi favorável mas no caso dele provavelmente uma avaliação errada distoa muito distoa bastante e tem contrato com o Cruzeiro até o meio meio do ano de dois mil e vinte e cinco com o Cruzeiro especificamente é gente vai lá pro novo horizontino boa sorte a ele claro né a gente não não deseja um mal aqui ao atleta obviamente seis horas sete minutos pra gente entrar nessa reta final do Cruzeiro primeiro bloco do programa mais algum detalhe por aí Rafa Nobre a copinha né Xará o Cruzeiro entra em campo daqui a pouquinho sete e meia da noite contra o Santos nas oitavas de final busca essa vaga as quartas de final tentar superar né a campanha que fez no ano passado quando foi eliminado pelo esporte também nessa fase da competição Cruzeiro que foi primeiro colocado o grupo vinte e oito com sete pontos dois vitórias e o empate ao todo na copinha em cinco jogos são quatro vitórias e um empate treze gols marcados um gol sofrido o Santos primeiro do grupo vinte e seis nove pontos vinte gols marcados três sofridos cinco vitórias em cinco jogos jogão daqui a pouco sete e meia da noite na Arena Barueri pois é o bicho vai pegar e duas escolas tradicionais aí né bases que já revelaram vários atletas e pegando esse gancho aqui deixa eu falar dos jogos da copinha porque já tivemos duas partidas encerradas tá o Guaratinguetá ele tomou a virada do Aster dois a um pro Aster que é o time que eliminou o Palmeiras e nos pênaltis o glorioso o Ibrachina deu adeus jogando em casa lá no tapetão ou no tapetinho deles Curitiba venceu nos pênaltis o Ibrachina jogo ficou empatado tempo normal e nos pênaltis deu coxa branca sete e quinze tem Botafogo de Ribeirão Preto e Flamengo e Santos e Cruzeiro às sete e meia da noite todos os olhos aí voltados né aos televisores pra acompanharem o jogo do Cruzeiro mais tarde e o Cruzeiro pega o se passar do Santos claro né Cruzeiro ou o Santos pega o Coxa o Curitiba isso aí Botafogo ou Flamengo pegando o Aster o América já tá definido vai enfrentar o Corinthians amanhã em Marília nove trinta e cinco da noite e o outro jogo das quartas de final Atlético Paranaense que deu cinco a três no Grêmio pegando o Novo Horizontino que eliminou o São Paulo essa base é legal né gente é muito legal o bicho tá pegando na copinha e a final também tá definida pro Canindé né foi definido pro Canindé é dependendo do que acontecer se não for acho que depende de quem chegar na final não mas eles já fizeram já falaram tudo assim se não chegar a Corinthians se não chegar não sei o que é por causa de mano de campo não sei o que aí vai ser no Canindé é um estádio tradicional aí da do futebol paulista também né Lélio Gustavo bacana demais é muito tradicional chega de metrô metrô para do lado ali na Marginal você só atravessa por trás é legal essa é a estação Tietê né é isso aí é o Tietê que não anda muito bacana né Lélio o único rio sólido do planeta Terra diga-se de passagem mas lá e o Canindé pra quem não sabe da história era estádio do São Paulo Futebol Clube anteriormente anteriormente antes era era dele foi vendido tem um trator enterrado lá não tem que esqueceram de deixar o anel aberto lá pra tirar o trator e botar ele embaixo do gramado é lenda urbana não sei aí eu não sei não sei eu nem sabia dessa história tá ouviu falar disso Samuel Venâncio tratou enterrado no Canindé não entendi da história do trator enterrado no Canindé ouviu falar dessa lenda urbana hein eu vou pesquisar no Google aqui pra ver se eu não tô falando besteira eu e o Edmara lembramos aqui do assunto então somos dois besteira é besteiro é com a gente mesmo seis e dez Oxará você volta daqui a pouco com mais o Cruzeiro meu velho valeu Samuca brother um abraço e amanhã tem mais aqui no Tempo Esportes valeu valeu tamo junto amanhã com certeza com com muita informação pra gente trazer e e só pra finalizar aí é tô buscando aqui alguns detalhes sobre Douglas Costa acho que essa história não vai avançar é olha só amanhã mais detalhes aqui no Tempo Esportes então você acha que vai melar a negociação então a galera tava até perguntando aqui nas redes sociais é conversar com ele achando que não vai avançar é olha só hein isso sim sim conversar né Samuel é às vezes viram que não compensava né quer falar agora Samuca a gente tem um tempinho se tiver não eu tô não eu tô tentando falar com uma pessoa aqui ainda mas não consegui então só tô só tô com essa impressão aí mas eu vou atrás aí qualquer coisa eu passo aí pro Rafa aí é cê vai atrás lá ele tá abraço o senhor e até amanhã quer ser papo não falou valeu Samuel Vinâncias tchau 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 Obrigado.